Eu cresci já no meio da rua. Minha mãe tava grávida de mim, ela já vendia fruta, né, comigo na barriga, na rua, lá tudo. Seis anos de idade, já ia pra rua trabalhar. Tipo, atender mesmo o cliente, pôr na sacola, as coisas. Minha adolescência foi assim, trabalhando na rua, corria do rapa, xingava os caras do rapa, dava o dedo e era uma cachorrada da peste. Já fui tudo nessa vida. Cabelou, babá, já vendi mexerica, agora eu sou apresentadora no Braz. Se eu vou vender um morango, eu vou vender um morango. Eu vou fazer o comercial de morango, eu vou pensar uma propaganda, pode ser uma barraca da rua, não tô nem aí, eu vou fazer acontecer. Se eu quero uma coisa, eu vou até o final. Eu tenho esse jeito que eu não vou mudar, porque é o meu jeito de falar, de me expressar. Eu não tô preocupada de saber se o Brasil vai me amar, vai me odiar, se a casa vai querer tacar fogo em mim, se vai querer me apedrejar. Eu não tô nem aí, não tem como falar assim, o que eu vou sentir. Eu não quero sair na primeira semana, eu não penso nisso, eu penso em viver o programa. E pra mim vale tudo pra estar no Big Brother. O Big Brother, gente, não é uma receita de bolo, pra bater, vamos bater dois ovos, vamos pegar a xícara, aqui vai dar certo. Tem que viver o programa. O que vai dar, eu não sei, não quero saber, eu quero descobrir quando eu sair. Milionária de preferência. Milionária de preferência. Tchau, tchau.